Essa é a lã de bife É como essa Essa é a lã de bife Eu vou ter uma cd Eu vou ter uma cd Você vai ter uma cd A cd é lá Você vai ter uma cd Eu vou ter uma cd Você vai ter uma cd Essa é a cd Você vai ter uma cd Você vai ter uma cd Que você vai ter uma cd A cd A cd A a cd A cd A cd Não É Isso Isso Que ponto? Deixa Çok Você sabe você. Você pode me ver e contar isso. Falei assistir a aậu野res. Falei, faço clique na comparable ito. Falei sem nossa aula. A partir daí eles são eles! Quando o sonho sonha como assim Ele pode passar a criança Ele pode chanter E como essa Assim que a solução de um chão Ele pode fazer o quebra Ele pode fazer tudo! Não é nóis assim! Ele não é assim! Ele é assim! Cê é a siffle, é ele que quiser, que se abstrana. A Aline de Cingla, de Cingla, de Cingla peut-il, que é comoça. Então, se chama de Pupont Vara-Para. Aqui à Alpocra. Você pode cumprir o Pupont Vara-Para, você pode cumprir? Ele, deixa ele cá. E para her!... Croque-lhe, meu Deus. Meu Deus! E tal, como é? Para o lado... Então, as listas, as listas, as listas do número 3. É... do porto... Então, as listas do número 3. É tipo ali... Vamos lá dentro do nosso trabalho. Bem a partir de noite, né? Não a partir de noite, trântura apres. Não não a noite quando a pôr. Neste que a melhor forma de vive com dente? Eu vou pegar a desfacar no canto aqui. Eu digo, por ora, não a partir de noite. Só sabe o quê? Por ora. Por ora. Agora, vou tentar dizer que... É para a 10 nois. É para a 10 nois. Eu não digo nada. Vamos ver se. Tá bom? Tá bom? Não, é 10 nois. É para a 10 nois. É 10 nois. O que acontece é assim? Bem, está. Vamos lá. 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 M contextos volcáis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é assim. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu estava aqui por um dia e por um dia O pessoal foi abandonada